Você acompanhou a cobertura da audiência pública da Comissão de Educação que está homenageando o movimento de luta pró-crestes que completa neste ano 40 anos, e não 4 como eu disse anteriormente, 40 anos do movimento de luta pró-crestes. E agora nós vamos para o plenário. Voltamos aqui para o plenário porque está sendo aberta neste momento pelo presidente Agostinho Patrus a reunião extraordinária desta manhã. Vamos acompanhar. Ata da 96ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura, em 22 de outubro de 2019. Presidência dos deputados Agostinho Patrus e Antônio Carlos Arantes. O deputado Elismar Prado, 2º secretário ad hoc, procede a leitura da ata da reunião anterior que é aprovada sem restrições. O deputado Tadeu Martins Leite, 1º secretário, lê a correspondência constante de ofícios. Isto posto, a presidência passa a receber proposições quando lhe são encaminhados os projetos números 11, 12, 26, 12, 33, 12, 37, 13, 45. Os requerimentos número 3.192 a 3.203, requerimentos ordinários 714, 715, 717, 718. E comunicações das comissões de cultura e direitos da mulher e dos deputados Dalmo, Ribeiro Silva, Sábio, Souza Cruz, Zé Guilherme. Nesse passo vem a mesa, acordo de líderes, em que a totalidade de líderes com assento nesta casa acordam que fica dispensado o pronunciamento de oradores inscritos no grande expediente desta reunião. Após o que? O presidente profere a decisão acolhendo o requerimento e cumprimento referido ao acordo. Esgotado o prazo destinado a esta parte, passa-se a segunda parte da reunião em sua primeira fase, momento em que a presidência informa ao plenário que os projetos de lei 1165, 1167 do governador de Estado foram publicados no Diário Legislativo neste dia e que o prazo de 20 dias para apresentação de emendas aos projetos de comissão de fiscalização financeira terá início dia 23 de 10 de 2019 e será encerrado no dia 11 de 11 de 2019. informa ainda que foi aprovado nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno o requerimento 3.194 das ciências e comunicações hoje apresentadas pelas Comissões de Cultura, ex dos direitos da mulher e pelo deputado Zé Guilherme, este informando sua filiação ao progressista PP a partir do dia 30 de setembro de 2019 e defere cada um por sua vez os requerimentos ordinários 714, 715, 717, 718. Esgotada a matéria e destinada a esta fase, passa a segunda fase da ordem do dia com a apresentação da matéria constante da pauta, informando o presidente que suspende a reunião por 10 minutos para apresentação de entendimento entre as lideranças sobre apreciação das matérias constantes da pauta. Reaberto os trabalhos, a presidência determina que seja feita a chamada para a recomposição de quórum, a chamada respondem 44 deputados, número suficiente para a votação, anunciada a discussão em primeiro turno do projeto de lei 1013 e tendo em vista sido encerrada, vem à mesa e é deferido pelo presidente requerimento do deputado Gustavo Valadares, em que solicita a votação destacada da emenda número 1. Ao contrário, são submetidos à votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, o projeto salva emendas e destaques às emendas 2 e 4, após o que é a emenda número 1 submetida à votação nominal e rejeitada, ficando, portanto, aprovado em primeiro turno o projeto de lei 1013, com as emendas 2 a 4, após as declarações de votos dos deputados Ulisses Gomes, doutor Wilson Batista e Alencar da Silveira Júnior, a presidência verifica de prano a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para extraordinárias de amanhã, dia 23, às 10 horas e 18 horas, nos termos digitais de convocação e para a ordinária também de amanhã, às 14 horas, anunciando a ordem do dia. Assim sendo, levanta-se a reunião. Em discussão à ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, doa por aprovado. Nos termos do edital de convocação, a presidência passa a segunda parte da reunião com a discussão e votação da matéria constante na pauta. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, pela ordem, deputado João Leite. Senhor presidente, deputado Agostinho Patrus, senhoras deputadas, senhores deputados, servidores que vêm à Assembleia Legislativa acompanhar essa audiência, queria saudar a todos e a todos. Senhor presidente, por determinação de vossa excelência, a comissão de ferrovias da Assembleia esteve ontem no Tribunal de Contas da União, em Brasília. E eu trago um relato da conversa que nós tivemos com o secretário de fiscalização ferroviária do Tribunal de Contas da União, que nesse momento elabora o relatório que será depois transformado em voto pelo ministro relator da antecipação da renovação da concessão ferroviária da empresa Vale, de Vitória, a Minas. Nós temos um relatório ainda bem atrasado por conta da falta de informações da Agência Nacional de Transportes Terrestres, que deve muitas explicações ainda em quatro requisições feitas pelo Tribunal de Contas da União. Mas é importante dizer alguns itens fundamentais que já constam nesse relatório e que interessam muito para Minas Gerais. Acontecendo a antecipação da renovação da concessão ferroviária, a Vale se obriga a ter mais um par de trens por dia de Belo Horizonte a Vitória. Hoje nós temos apenas um horário indo e vindo de Vitória, passaríamos a ter um trem noturno indo para Vitória e voltando de Vitória. E nos meses de férias, janeiro, fevereiro, teríamos mais um trem. Então seriam três horários por dia de trem de passageiros de Belo Horizonte a Vitória. Nós outros que gostamos muito das férias, nas praias, os mineiros poderão usufruir desse transporte ferroviário que no ano passado transportou 1 milhão e 200 mil passageiros de Belo Horizonte a Vitória. Nós poderíamos, portanto, ter um aumento considerável no transporte ferroviário de passageiros em Minas Gerais. O deputado Gustavo Valadás me provoca perguntando sobre o Vera Cruz. Foi outro tema que tratamos com o doutor Jairo Cordeiro, secretário de Fiscalização Ferroviária do Tribunal de Contas da União. Nós temos uma lista de desejos que foi colocada e que nós estamos pedindo que o ministro Bruno Dantas, ele inclua no relatório dele, no voto dele, no parecer dele, que será acompanhado no pleno do Tribunal de Contas da União. Nós temos hoje uma reunião importante na Comissão de Ferrovias. Vem a Comissão de Ferrovias da Assembleia hoje, às 16 horas, o secretário de Estado e Infraestrutura, o secretário Marco Aurélio Barcelos. Vem também a Associação Nacional de Transportadores Ferroviários e vem a Fundação Dom Cabral, contratada para fazer o Plano Estratégico Ferroviário de Minas Gerais. Na conversa no Tribunal de Contas da União, o doutor Jairo Cordeiro aguarda esse trabalho que será realizado por Minas Gerais para constar também no relatório do Tribunal de Contas da União as propostas de Minas Gerais. E aí nós temos algumas coisas fundamentais. Tive a oportunidade também por solicitação do líder, deputado Luiz Humberto, de entregar o Plano Estratégico de Uberlândia do Triângulo Mineiro de Alto Paranaíba, informando isso também ao deputado Raul Belém da entrega desse Plano Estratégico do Triângulo Mineiro para o doutor Jairo Cordeiro no TCU. Hoje, então, iniciamos a coleta dos dados para o Plano Estratégico Ferroviário de Minas Gerais, que vai constar, então, no relatório do TCU. É importante dizer, depois da avaliação do TCU, é encaminhado para o Ministério Público Federal de Contas para dar o seu parecer também. Deve ser o relator, o procurador federal, Júlio Marcelo. Deve ser o relator da matéria da antecipação da renovação da concessão ferroviária, Vitória Minas. Queria convidar, então, os deputados para hoje, às 16 horas, termos esse encontro com o secretário Marco Aurélio Barcelos, com a Fundação Dom Cabral, e solicitar que todos alimentem, com sugestões, o Plano Estratégico Ferroviário de Minas Gerais, que agora constará também, presidente Agostinho Patrus, constará no relatório do Tribunal de Contas da União para essa antecipação da renovação da concessão ferroviária. Muito obrigado. Missão cumprida, meu presidente. Muito obrigado, deputado João Leite. Com a palavra pela ordem, deputado Dalmo Ribeiro Silva. Senhor presidente, com muito pesar, eu trago o conhecimento da casa, o falecimento na noite de ontem do ex-prefeito de Caxambu, Isaac Rosenthal, que por longos anos esteve à frente dos destinos da querida estância de Caxambu. Isaac Rosenthal, sem dúvida alguma, foi um dos políticos mais completos, correto, exemplar, político realmente que tanto trabalhou e transformou a sua querida Caxambu. Devo dizer à vossa excelência que durante sua passagem junto ao Executivo tivemos grandes ações em todas as áreas, particularmente a revitalização do Parque das Águas, quando aqui esteve nesta Assembleia Legislativa, por tantas e tantas oportunidades, como presidente, inclusive, da Associação Mico Regional, como prefeito municipal. Então, eu trago aqui o conhecimento desta casa, destacando as qualidades excepcionais do dileto amigo Isaac Rosenthal, como pai, um pai amantíssimo, esposo exemplar, um político perfeito que nos deixa um legado muito grande, um vazio muito grande por tudo que fez para a querida Caxambu. Eu quero renovar aqui os meus sentimentos à esposa Dona Maura, as filhas Ana, Rosângela, Simone, a Sandra e o Paulo. São cinco filhos que deixaram uma família exemplar. E também na pessoa do querido prefeito Diogo Cury, quero complementar respeitosamente com pesar a querida estância de Caxambu pela grande perda desse grande estadista Isaac Rosenthal. São essas nossas considerações e que tenho certeza que o exemplo, que o legado de Isaac Rosenthal seja por todos nós seguido como exemplar prefeito de Minas Gerais. Muito obrigado, Vossa Excelência. com a palavra pela ordem deputada Ione Pinheiro. Bom dia, presidente, bom dia a todos deputados, bom dia a todos aqui presentes nesta casa. Presidente, primeiro, gostaria de fazer um agradecimento ao nosso comandante da Polícia Civil pela nomeação de uma delegada para a Delegacia das Mulheres de Ibirité, que atende a cidade de Ibirité, Sarzedo e Mário Campos. É uma delegacia que encontrava sem delegada há três anos. Então, quero agradecê-lo e com certeza Ibirité agradece. Mas, presidente, eu gostaria de conversar um assunto muito sério aqui hoje com o senhor. Fui surpreendida ontem à noite por uma menina de 13 anos sobre a questão do site do Google. Nós sabemos que é uma ferramenta muito importante na vida de todos nós, mas é um site que deve ter uma responsabilidade grande e ele deve se autopoliciar. E nós entramos com requerimento hoje, acompanhado, apoiado pelos deputados Marquinho Lemos, Coronel Sandro, Betão, Dalmo, Beatriz Serqueira, André Quintal e Rosângela Reis, para que o Google Brasil em Belo Horizonte nos explique e requeremos que faça uma retratação pública e amplamente divulgada sobre a definição da palavra professora. Um absurdo. Sou filha de uma professora, tenho orgulho da carreira da minha mãe e a professora, ela é muito importante para todos nós. Infelizmente, se você hoje acessar a palavra professora no Google, vai ser surpreendida por essa definição que eu quero ler aqui hoje, presidente. professora. Número um, mulher que ensina ou exerce o professorado. Número dois, prostituta com quem adolescentes se iniciam na vida sexual. Isso é um absurdo, nós não podemos aceitar. Eu acho que cabe a esta casa pedir não só uma retratação, mas nós temos que ir no Ministério Público, pedir que faça mesmo a indenização. Eu acho que é uma questão hoje que deve ser amplamente acolhida por esta casa, porque nós não podemos aceitar que uma profissão tão honrosa seja tão denegrida por um site de pesquisa. Obrigada, presidente. Tenho certeza que a nossa luta é junto com a Vossa Excelência. Não havendo matéria a ser apreciada na primeira fase, a presidência passa a segunda fase da segunda parte da reunião, com a discussão e votação da matéria constante na pauta. Vem à mesa requerimento do deputado Sargento Rodrigues, que requer a inversão da pauta de modo que o projeto de lei número 1013 de 2019 seja apreciado em primeiro lugar. Em votação o requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Discussão em segundo turno do projeto de lei de número 1013 de 2019 do Governador do Estado que institui o Fundo Estadual de Segurança Pública de Minas Gerais. A Comissão de Segurança Pública opina pela aprovação do projeto com a emenda número 1 que apresenta ao vencido em primeiro turno. em discussão o projeto. Não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação o projeto salvo emenda. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Segurança Pública Segunda chamada em votação. Nesse momento os deputados estão votando em segundo turno o projeto de lei do Governador do Estado que institui o Fundo Estadual de Segurança Pública de Minas Gerais. Essa proposta tem como objetivo garantir recursos para projetos e ações nas áreas de segurança pública e defesa social. votaram sim 45 senhoras e senhores deputados. Registro o voto sim do deputado Gustavo Santana. portanto está aprovado o projeto de lei de número 1013 de 2019. Registro também o voto sim do deputado Elita Arquínio. A presidência vai fazer uma paralisação para entendimentos. Estão suspensos nossos trabalhos. a transmissão da audiência pública da Comissão de Saúde e voltamos aqui para o plenário onde foi reaberta a reunião extraordinária da manhã de hoje. Vamos acompanhar. ...pelo processo nominal em votação. Como é que ficou estranho? ... Essa é a senha do segurança. Segunda chamada em votação. Neste momento, os parlamentares votam a emenda ao projeto de lei nº 10.13 de 2019, de autoria do governador do Estado, que institui o Fundo Estadual de Segurança Pública. O projeto, a parte principal, o texto principal já foi votado e aprovado em segundo turno e agora os parlamentares votam uma emenda a esse projeto. Senhor presidente, voto sim. Votaram sim, 39 senhoras e senhores deputados, 40 com o deputado coronel Sandro. Sim, presidente. 41 com o deputado Zé Reis. 42 com o deputado Leninha. 43 com o deputado Fernando Pacheco. 44 com o deputado Raul Belém. Votaram branco, 1 deputado. Portanto, está Duarte Bechir, sim. Bosco, sim. Dalmo, sim. Portanto, está aprovada a emenda nº 1 ao projeto de lei nº 10.13 de 2019. Registra-se o voto sim do deputado Cristiano Silveira e do deputado Marquinhos Lemos. Em discussão em segundo turno do projeto de lei complementar nº 80 de 2018, do Tribunal de Contas, que altera a lei complementar nº 102 de 17 de janeiro de 2008, que dispõe sobre a organização do Tribunal de Contas e da outras providências. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo nº 1, que apresenta ao vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação o substitutivo nº 1. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Segunda chamada em votação. Agora os deputados votam também em segundo turno o projeto de lei complementar nº 80 de 2018, do Tribunal de Contas. De acordo com o texto, esse projeto visa modificar e para prever expressamente que os conselheiros substitutos possuam assento permanente no pleno do Tribunal de Contas. Votaram sim 50 senhoras e senhores deputados. Voto sim, senhor presidente. Voto sim do deputado Alencar da Silveira. Voto sim do deputado Elismar Prado. Portanto, está aprovado o substitutivo nº 1 ao projeto de lei complementar nº 80 de 2018, do Tribunal de Contas. Discussão em segundo turno do projeto de lei complementar nº 16 de 2019, do Tribunal de Justiça, que altera a lei complementar nº 59, de 18 de janeiro de 2001, que contém a organização e divisão judiciárias do Estado de Minas Gerais para unificar os quadros de pessoal das justiças de primeira e segunda instâncias e da outras providências. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo nº 1, que apresenta ao vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação o substitutivo nº 1, a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal. Em votação. Segunda chamada. Agora os parlamentares estão votando em segundo turno o projeto de lei complementar nº 16 de 2019, que contém a organização e divisão judiciária do Estado. O objetivo é promover os ajustes necessários à unificação das carreiras de primeira e segunda instâncias no Poder Judiciário de Minas Gerais. Outro projeto com as mudanças propriamente ditas, com essa unificação, está previsto para ser votado ainda nesta reunião. Votaram sim 53 senhoras e senhoras deputados. Eu voto sim do deputado Alencar da Silveira Júnior. Portanto, está aprovado o substitutivo nº 1 ao projeto de lei complementar nº 16 de 2019 do Tribunal de Justiça, em segundo turno. Discussão em turno único do projeto de nº 1.085, de 2019, do Governador do Estado, que autoriza a abertura de crédito suplementar ao orçamento fiscal do Estado em favor do Tribunal de Contas do Estado e do Fundo do Tribunal de Contas do Estado. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto, com as emendas nº 1 e 2 que apresenta. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação o projeto... Para encaminhar, presidente. Salvo emendas. Com a palavra para encaminhar, deputado Sargento Rodrigues. Presidente, serei muito breve. Eu só quero fazer aqui um alerta aos colegas deputados e deputadas, com relação ao pedido de suplementação orçamentária do Tribunal de Contas e outros que seguirão. E outros. Porque nós estamos há quatro anos e dez meses sem a reposição da perda inflacionária dos servidores do Poder Executivo. E estamos há três anos e nove meses com o salário dos servidores do Executivo parcelado. Não é problema no Tribunal de Contas, no Ministério Público, na Assembleia, no Tribunal de Justiça e na Defensoria Pública. Então é necessário que o conjunto de deputados e deputadas tenham a clareza, ao votar essa matéria, que nós não podemos esquecer, dos servidores do outro lado. Aqui nessa casa, já chegou a essa casa, o PL 1205, a qual faço um apelo aos presidentes das comissões de Constituição e Justiça, o deputado Dalmo Ribeiro Silva, ao presidente da comissão de administração pública, o deputado João Magalhães, e ao presidente da comissão de fiscalização financeira orçamentária, o deputado Eli Tarquini. Para que a gente possa fazer esse projeto, tramitar o mais rápido possível, que é o projeto dos recebíveis da Codemig, para que os servidores do Poder Executivo tenham uma luz no fim do túnel e possam receber o seu salário em dia a partir de dezembro, dezembro, onde completarão quatro anos de parcelamento, quatro anos, deputado Dalmo, de parcelamento em dezembro, que somente receberão o seu salário no quinto dia útil, com a votação desse projeto, em janeiro de 2020. Portanto, eu faço um apelo para que os senhores e senhoras deputadas, certo que o projeto será aprovado, e de outros órgãos e poderes, mas é injusto, é desigual, que, de um lado, nós tenhamos servidores há quase cinco anos sem reposição de perda inflacionária, que é um direito petrificado na Constituição da República, e quatro anos recebendo de forma parcelada o que arrebentou o orçamento e a família desses servidores. E, por outro lado, nós estamos aqui votando suplementações orçamentárias de outros poderes e órgãos. Então, eu faço um apelo para que a gente tenha a mesma celeridade, a mesma compreensão com o PL 1205, que atenderá o conjunto de servidores executivos que estão morrendo na míngua, que estão numa penúria, que estão desesperados. Então, presidente, o meu voto é favorável, mas não deixo aqui de registrar o protesto em nome daqueles que estão com salário parcelados há quatro anos. E é bom que o Tribunal de Contas, que o Poder Judiciário, que o Ministério Público e que a Defensoria Pública parem de encaminhar aqui a esta Casa suplementação orçamentária enquanto não houver o equilíbrio do orçamento, da receita em nosso Estado. Sob pena, presidente, de nós termos uma confusão social aqui dos servidores públicos, porque a reforma, o regime de recuperação fiscal que já está tramitando esta Casa, nós sabemos que vai prejudicar novamente o conjunto dos servidores. E imagine aqueles do Executivo que já se encontram nessa situação de penúria. Então, faço um apelo aos senhores deputados e deputadas. Nós precisamos aprovar o PL 1205, os recebíveis da Codemig, com a mesma urgência que nós estamos concedendo suplementação orçamentária a outros poderes e órgãos que resolvem o problema deles. Mas do Executivo não é o governo. Não é governo. Eu não estou aqui defendendo o governo. Eu estou defendendo os servidores, todos eles, civis e militares, que estão morrendo a míngua. O meu voto é sim, presidente. Em votação, o projeto... Pela ordem, presidente. É um minuto só. Só para esclarecer aqui o deputado Sargento Rodrigues, que ontem ele acompanhou, ontem, a nossa reunião da CCJ. Fizemos a distribuição de avulso e, atendendo o apelo de tantos servidores, o projeto, presidente, já está pautado hoje às 13h30 para aprovação ou não na CCJ. É somente para testemunhar aqui e o nosso apreço a todos os servidores também do Estado de Minas Gerais. Em votação, o projeto salvementas. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Alô? Alô? Eu? Segunda chamada em votação. Agora os deputados votam em turno único o projeto de lei do governador do Estado que autoriza a abertura de crédito suplementar ao orçamento fiscal do Estado em favor do Tribunal de Contas de Minas Gerais e do fundo do Tribunal de Contas do Estado. votaram sim 48 senhoras e senhores deputados, mas o deputado Alencar da Silveira Júnior votou não um senhor deputado, portanto está aprovado em turno único o projeto de lei de número 1085 de 2019 do governador do Estado, salvo emendas. Em votação, as emendas números 1 e 2 comparecer pela aprovação. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Em votação. Segunda chamada em votação. Agora os deputados votam emendas ao projeto do governador que autoriza a abertura de crédito suplementar em favor do Tribunal de Contas do Estado. Projeto votado em turno único. Votaram sim 49 senhoras e senhores deputados, portanto estão aprovadas as emendas números 1 e 2. voto sim do deputado Duarte Bechir. Discussão em turno único do projeto de lei de número 1125 de 2019 do governador do Estado que autoriza a abertura de crédito suplementar ao orçamento fiscal do Estado em favor do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais. A comissão de fiscalização financeira opina pela aprovação do projeto. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação o projeto, a presidência vai se meter à matéria a votação pelo processo nominal. Em votação. Abertura. 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 Segunda chamada em votação Nesse momento os deputados votam em turno único O projeto de lei do governador do estado número 1125 Que autoriza a abertura de crédito suplementar ao orçamento Em favor do Tribunal de Justiça Militar do estado de Minas Gerais Até o valor de 3 milhões de reais para atender a despesas de pessoal e encargos sociais Votaram sim 50 senhoras e senhores deputados Votou não um deputado, portanto está aprovado em turno único O projeto de lei número 1125 de 2019 Discussão em turno único do projeto de lei de número 1126 de 2019 Do governador do estado que autoriza a abertura de crédito suplementar Ao orçamento fiscal do estado em favor da defensoria pública do estado de Minas Gerais A comissão de fiscalização financeira opina pela aprovação do projeto Em discussão o projeto, não há oradores inscritos Encerra-se a discussão Em votação o projeto A presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal Em votação Não há oradores inscritos Segunda chamada em votação Agora os deputados votam outro projeto do governador do estado Que está tramitando em turno único Que autoriza a abertura de crédito em favor da defensoria pública do estado Até o valor de 2 milhões e 500 mil reais Para atender a despesas de pessoal e encargos sociais Votaram sim 52 senhoras e senhores deputados Votou não um deputado Portanto está aprovado o projeto de lei de número 1126 de 2019 do governador do estado Discussão em turno único do projeto de lei de número 1127 de 2019 Do governador do estado que autoriza a abertura de crédito suplementar Ou orçamento fiscal do estado em favor do ministério público do estado de Minas Gerais E do fundo especial do ministério público do estado A comissão de fiscalização financeira e orçamentária Opina pela aprovação do projeto com as emendas números 1 e 2 que apresentam Em discussão o projeto não há oradores inscritos Encerra-se a discussão com a palavra para encaminhar a votação o deputado Bartô Presidente obrigado Só deixar claro aqui que minha posição está sendo o único contrário aqui Explicar um pouquinho Que eu tinha uma posição antes de entrar nesta casa Onde que se o executivo sangrava Os funcionários legislativos e judiciários deveriam sangrar também Que a gente fica vendo o executivo recebendo atrasado E o judiciário legislativo recebendo em dia Essa é uma visão simplista de quem está de fora Conversando com o doutor Nelson Messias Eu entendi como que funciona a independência dos poderes E como que a independência financeira é fundamental Para que essa independência continue ocorrendo Sendo assim os duodécimos Que são os pagamentos feitos aos outros poderes Tem que ser respeitados Eles não podem sofrer atraso ou qualquer tipo de dano Com risco a sofrer questão da independência dos poderes também Porém, dentro disso, visto a condição do Estado hoje E como que tem essa discrepância Entre o Legislativo e o Judiciário perante o Executivo Eu me sinto obrigado a votar não Para qualquer tipo de crédito suplementar Que venha a aumentar dinheiro para o pessoal desses poderes Sendo assim, fica aí justificado E por que eu voto não Obrigado Em votação Projeto salve emendas A presidência vai submeter a matéria A votação pelo processo nominal Em votação Projeto salve emendas Segunda chamada Em votação Agora os parlamentares votam em turno único Mais um projeto do Governador do Estado Dessa vez que autoriza a abertura de crédito suplementar Em favor do Ministério Público do Estado de Minas Gerais E do Fundo Especial do Ministério Público Até o limite de R$ 111 milhões e 500 mil Para atender a despesas de pessoal e encargos sociais Outras despesas correntes e investimentos Votaram sim 51 senhoras e senhores deputados Votou não um deputado Portanto está aprovado o projeto de lei de número 1.127 de 2019 Salvo emendas Em votação As emendas números 1 e 2 Comparecer pela aprovação A presidência vai submeter a matéria A votação pelo processo nominal Em votação A presidência vai submeter a matéria Segunda chamada Em votação Agora os deputados votam Também em turno único Duas emendas ao projeto já aprovado Do Governador do Estado Que autoriza a abertura de crédito suplementar Ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais Essas emendas são apenas adequações no texto legislativo Votaram sim 47 senhoras e senhores deputados Votou não um deputado Portanto estão aprovadas as emendas números 1 e 2 Ao projeto de lei de número 1.127 de 2019 Registro-se o voto sim da deputada Leninha E deputada Beatriz Serqueira Discussão em segundo turno do projeto de lei de número 910 de 2019 Do Procurador-Geral de Justiça Que modifica a lei número 22.618 de 26 de julho de 2017 Que altera o quadro pessoal dos serviços auxiliares do Ministério Público E da outras providências A Comissão de Administração Pública Opina pela aprovação do projeto Na forma do vencido em primeiro turno Em discussão o projeto Não há oradores inscritos Para discutir com a palavra a deputada Beatriz Serqueira Não há oradores inscritos Encerra essa discussão Em votação o projeto A presidência vai submeter a matéria A votação pelo processo nominal Em votação Em votação Segunda chamada, em votação Agora os deputados votam em segundo turno o projeto de lei nº 910 do Procurador-Geral de Justiça que modifica uma lei de 2017 que criou cargos de provimento em comissão de recrutamento amplo para assessorar procurador de justiça e promotor de justiça O objetivo é incluir na lei um anexo com detalhamento das atribuições desses cargos deixando clara a necessidade de uma relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado Votaram sim 53 senhoras e senhores deputados Não houve voto não nem em branco Portanto, está aprovado em segundo turno o projeto de lei nº 910 de 2019 Discussão em segundo turno do projeto de lei nº 1022 de 2019 do Tribunal de Justiça que unifica os quadros de pessoal das justiças de primeira e segunda instâncias do Estado de Minas e da outras providências A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo nº 1 que apresenta ao vencido em primeiro turno Em discussão o projeto para discutir com a palavra a deputada Beatriz Serpia Presidente Bom dia Os colegas parlamentares Bom dia Desculpa porque eu corri A todos que estão aqui acompanhando os debates dessa manhã de plenário Bom dia Aos servidores do Poder Judiciário Bom dia Aqueles que querem se tornar servidores do Judiciário por meio do concurso Bom dia Presidente, eu pretendo ser breve Mas eu queria muito fazer um apelo aos colegas parlamentares para que nós possamos chegar no entendimento e por isso eu optei por fazer a discussão do projeto de lei E a importância da gente conversar sobre esse projeto é exatamente para que a gente não faça uma votação que possa trazer algum tipo de prejuízo a vida de mais de 12 mil servidores do Judiciário Servidores de carreira que com o seu trabalho fazem com que o nosso Tribunal de Justiça de Minas Gerais esteja entre os 10 no país inteiro em termos de produtividade É um tribunal que tem números expressivos e importantes de produtividade cujo resultado dessa produtividade é feita por cada servidor por cada trabalhador Então, primeiro eu queria dizer que os servidores do Judiciário são sim a favor da unificação das carreiras Não é um debate novo É um debate que já vem sendo travado há bastante tempo Então, as três entidades sindicais que representam esses servidores não são contrárias à unificação das carreiras Então, é um passo importante que nós daremos ao votar o projeto de lei neste momento A questão é que a gente precisa na minha avaliação e na deles também evitar que junto com a unificação das carreiras nós também votemos questões que possam trazer problemas ou assumirmos para nós, como deputados e deputadas um ônus de frear alguma possibilidade de promoção por mérito que esses servidores poderiam ter em discussão com o Tribunal de Justiça Então, em relação à unificação das carreiras sim, os servidores são favoráveis e na discussão do projeto nós votaremos sim a unificação No entanto, nós apresentamos três emendas resultado de um processo amplo de discussão realizada a audiência pública na Comissão de Administração Pública com representação do Tribunal de Justiça E entendo, inclusive, que nós poderíamos ter chegado nesse processo de discussão a um entendimento para que nem essas emendas fossem necessárias Mas se elas são, nós estamos aqui exatamente para isso para poder fazer o bom debate E eu queria, ao discutir o projeto já então apresentar a cada colega parlamentar o conteúdo dessa emenda e, consequentemente, pedir o voto favorável a cada uma dessas emendas A emenda número um ela vai tratar sobre uma situação importante para os servidores e para o tribunal que é a promoção vertical Como que é hoje? Hoje é discricionário para o Tribunal de Justiça através da indicação de orçamento próprio da indicação de que terá o dinheiro para cumprir essa promoção com edital com regras em que, se eu não me engano são no mínimo oito anos para que um servidor alcance uma possibilidade de promoção vertical então a gente não está falando nada que seja imediato nós estamos falando de algo que os servidores demoram a ter direito de concorrer de concorrer Hoje é assim O tribunal, então, estabelece um orçamento diz, ao fazer isso se tem dinheiro ou não que tanto e, por edital, ele estabelece o número de vagas estabelece critérios que são norteados por meritocracia Hoje, então, a promoção vertical não é automática ela passa por critérios para se ter a promoção vertical e o tribunal apresentá-la possibilitá-la através de edital o tribunal faz o seu planejamento que, imagino, pela importância do tribunal consiga fazer um planejamento de médio prazo e o impacto que isso terá na vida das pessoas e na vida do tribunal para toda a sua vida Hoje é assim A emenda que nós estamos apresentando que é a de número um é para permanecer como está Com essas regras tem que ter orçamento tem que ter o dinheiro tem edital que estabelece o número de vagas e estabelece os condicionantes relacionados à meritocracia O que o projeto de lei 1022 está alterando? Muda isso Colocando na lei a marras a trava a um limite de vagas impossibilitando que este processo de promoção vertical possa se dar no âmbito discricionário do tribunal Então, nós estaremos assumindo para nós um ônus de um limite relacionado à promoção vertical que hoje é o tribunal que o faz dentro dessas regras O que nós queremos os servidores querem é exatamente que permaneça assim que o tribunal continue estabelecendo as suas regras Então, por isso eu queria muito fazer um apelo para que nós possamos deixar essa situação em relação à promoção vertical que, repito tem sim que ter regras orçamento edital número de vagas e, portanto não tem impacto imediato ou não tem impacto que vá na contramão do tribunal de justiça Eu me sinto no dever de não votar algo que vá prejudicar as pessoas E como o tribunal quer colocando a marra lá no projeto de lei está sim prejudicando as pessoas Então, essa emenda foi construída coletivamente com a representação dos servidores do judiciário para que nós deixemos essa discricionariedade com o tribunal que vai no seu planejamento estabelecer orçamento o dinheiro um edital com vagas e com critérios que se relacionam à meritocracia É pelo mérito pelas condicionantes do edital que as pessoas se habilitam a ser promovidas o que não é automático Não é automático Então, essa é a nossa emenda número um ao qual eu falo um apelo para que nós possamos deixar essa possibilidade Não tem impacto financeiro Teria impacto financeiro se eu tivesse discutindo o direito da promoção automática Adquiriu a condição sobe Aí tem impacto financeiro As condicionantes possibilidades limites continuam existindo Mas a importância de não trazermos para a Assembleia o ônus de travar a política da promoção vertical da forma como o projeto de lei está estabelecendo Então, eu queria fazer esse primeiro pedido aos colegas parlamentares A segunda emenda ela se relaciona à economia à eficiência à ideia de produtividade inclusive Tem um concurso em vigor O concurso tem uma validade de dois anos prorrogável por quatro anos Realizar concurso não é rápido Quanto tempo demora um concurso? Um ano? Um ano e meio? A depender de cada órgão O concurso é uma matéria complexa com edital cria uma expectativa chama a sociedade a participar dele e nós temos no tribunal um concurso em vigor O que nós estamos pedindo através da emenda número dois é que com a unificação das carreiras e eventuais mudanças de nomenclatura mas não muda a função não muda a atribuição os salários isso não se alteram que a gente garanta dentro da discricionariedade da conveniência do tribunal de justiça a validade desse concurso para que as pessoas possam continuar sendo chamadas sendo nomeadas alguns vão dizer mas isso é automático se é automático não nos custa garantir nos textos da lei como pedem os aprovados no edital do concurso para o tribunal de justiça então aprovar isso não torna automática nomeação permanece a observação da conveniência administrativa disponibilidade orçamentária do tribunal de justiça nós só iremos cuidar desse concurso com o devido respeito que ele merece colocando-o em condições para continuidade de nomeações se assim o tribunal de justiça tiver os cargos vagos para tal a terceira emenda a nossa terceira emenda que a princípio a gente estava conversando mais cedo que se confundia com a discussão sobre nível superior eu busquei as informações junto ao sindicato para falar corretamente a terceira emenda diz respeito a especialidade do oficial de justiça avaliador o que eles querem é que essa especialidade não decorra de uma simples resolução do tribunal de justiça conforme é hoje mas que esteja garantida na lei a função de modo que essa função não possa acabar pela conveniência de um tribunal de um presidente que porventura avalie essa situação então não tem não tem a ver não tem a ver com a discussão de nível superior de escolaridade como a gente estava a mais cedo conversando mas diz respeito a colocar esta especialidade na lei garantindo a existência dela não apenas ficando por resolução então são essas as três emendas nós buscamos construí-las as muitas mãos com muita escuta essas galerias não estão cheias à toa porque elas representam o anseio de uma parcela importante da nossa comunidade mineira ao querer a unificação das carreiras mas preservar o que parte do nome do projeto diz carreira a carreira precisa ser preservada e o que nós buscamos com a emenda número 1 e com a emenda número 3 é isso e com a emenda número 2 é a garantia do que o concurso em vigor continuará para ser aproveitado tendo os cargos disponibilizados para isso então nós somos sim a favor da unificação das carreiras mas queremos que a unificação não venha com uma marra não venha com uma punição mantendo a discricionariedade do tribunal que em diálogo com os seus servidores vai sim elaborar a política em relação a promoção vertical não nos cabe cumprir um papel que é do tribunal acho que a síntese o debate é esse não nos cabe no lugar do tribunal amarrar impossibilitando a promoção de carreira dos seus servidores cabe o tribunal avaliando ano a ano ano a ano o seu orçamento as suas condições dialogar a continuidade da carreira destes servidores eu não quero votar um projeto considerando que algum dia vai ter um presidente que vai querer fazer algo que depois comprometa financeiramente o seu orçamento fazendo muitas promoções porque essa não é a realidade fazer a marra fazer a marra em relação a promoção exatamente para que não tenha nenhum presidente que abre a porteira de promoções verticais não é a realidade dos servidores gente porque se já tivesse existido algum presidente que tivesse feito isso essas galerias não estavam lotadas nós não precisaríamos fazer a discussão de promoção vertical porque ela já estaria resolvida então não tem presidente de tribunal que faça de forma tão ampla e restrita políticas de carreira que justificaria a Assembleia Legislativa nesse momento assumir um ônus dessa trava na carreira das pessoas então e faço toda essa discussão de votação não apenas em meu nome não apenas em nome dos servidores que aqui eu espero estar dizendo corretamente o que vocês pensam mas faço também em nome do bloco democracia e luta esse é o posicionamento do nosso bloco enquanto bloco parlamentar inclusive queria dizer isso a vocês essa posição não é minha individual é uma posição de um bloco de 16 parlamentares que vocês poderão contar com os votos neste debate que nós estamos fazendo e faço de novo este apelo aos colegas parlamentares eu não estou vindo aqui para marcar a posição eu não estou vindo aqui para fazer uma mera disputa de plenário eu estou vindo aqui sendo porta-voz de algo construído com muita seriedade pelas pessoas aquelas que nos acompanham e tantas outras que porventura não puderam estar fisicamente presentes então estou sendo porta-voz de algo muito coletivo que transcende uma deputada que transcende um grupo que é o anseio de muitas pessoas e de valorização e de fortalecimento do nosso tribunal de justiça e termino com aquilo que eu iniciei nós temos um tribunal que está entre os dez em índice de produtividade esta produtividade ela é feita pelas pessoas que estão aqui os indicadores bons de produtividade são alcançados pelo trabalho desses servidores não sejamos nós assumir esse ônus que o tribunal tem que ter o diálogo mas se nós assumirmos esse ônus de travar e impedir a possibilidade completa de promoção vertical nós estaremos assumindo esse ônus e não é acho que papel nosso fazer essa marra repito a nossa discussão não traz o impacto financeiro ou orçamentário como tem sido dito nos últimos dias é a gente não assumir algo que não é a nossa responsabilidade fazê-lo é a responsabilidade do tribunal o planejamento a organização o edital o orçamento para que as promoções verticais aconteçam então esses são os nossos encaminhamentos de discussão em nome do bloco democracia e luta mas em nome dos mais de 12 mil servidores do poder judiciário de minas gerais servidores que muito nos honram com o seu trabalho e que são essenciais para a prestação de serviço no poder judiciário agradeço a gentileza da atenção de cada colega parlamentar nesse debate não há oradores inscritos encerra-se a discussão a presidência vai suspender a reunião por alguns minutos solicita aos líderes que subam a mesa estão suspensos nossos trabalhos claramente a necessidade eterna constante permanente você acompanhou mais um pouco da audiência pública da comissão de saúde que está tratando da questão da manutenção do SAMU em minas gerais e a reunião de plenário foi reaberta nesse momento vamos acompanhar e que a grande maioria dos parlamentares ainda não se inteiraram do inteiro teor dessas emendas sendo assim nós estamos sugerindo a análise e apreciação dessas emendas e do projeto num segundo momento e não como agora e por isso estou solicitando aqui a recomposição de quórum presidente com a palavra a deputada Beatriz Serquia presidente demais colegas de novo ainda bom dia eu acho que esse esforço gente ele é importante nos importa aqui a gente garantir aquilo que é essencial conforme nós apresentamos aqui se tivermos mais um tempo para construir mediações para construir processos que ao final nós saiamos todos vitoriosos deste processo porque é isso que importa na política eu consultaria que não há problema da gente continuar a discutir as nossas questões foram apresentadas o conteúdo trazido inclusive os próprios sindicatos terão mais tempo para procurar os líderes dos blocos os colegas parlamentares trazer a discussão para que quando a gente finalmente faça a votação a gente faça da melhor forma possível acho que podemos trabalhar dessa forma as questões estão apresentadas a mediação ela é sempre importante presidente acho que vale a pena a gente dar o tempo que for necessário ao processo com a palavra deputado André Quintão pela Ombro bem presidente concordando com os argumentos do deputado Cássio deputado Beatriz é importante que todos nós possamos proceder as votações com inteiro conhecimento análise e busca de construção de convergência e não havendo aqui o quoro suficiente é o último projeto eu peço encerramento de plano é regimental a presidência acata solicitação do deputado André Quintão encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a ordinária de logo mais às 14 horas com a ordem do dia já publicada fica desconvocada a extraordinária prevista para hoje às 18 horas levanta e as deputado